Música Bom, nós estamos deixando Tiradentes E nós vamos fazer o caminho mais convencional Que é voltando por Lavras E a gente passa então por São João del Rey Tem esse primeiro acesso aqui Que é um acesso de mais ou menos uns 4 quilômetros Até a gente chegar na BR Tem vários restaurantes, hotéis, fábricas, lojas Escola, bairro, tem de tudo É como se fosse uma rua da cidade Até a gente chegar aqui na conexão com a BR E agora a gente pega aqui Sentindo Lavras E... Como São João del Rey é uma... é a grande cidade desse trecho É uma cidade que polariza uma série de serviços, uma série de atividades Então existe um deslocamento regional das pessoas bastante grande por aqui É uma região que tem bastante tráfego de caminhão também Tráfego de caminhão E... Então até o asfalto nesse trecho da estrada Ele é o pior Vários trechos que tem braços, ferimentos Como também é bastante urbano Tem várias lombadas Vários trechos de lombada pela estrada A partir de São João del Rey O asfalto da estrada melhora sensivelmente Assim... A gente não tem problema mais com o buraco E... A sinalização Ela segue no formato que a gente comentou Porque a gente vai mostrar mais alguns detalhes Tá excelente E... Vamos lá Tem bastante caminhão Hoje é... Quarta-feira Então... Já é dia útil, né? Pós-carnaval E começam... Ou recomeça O tráfego normal da... Da rodovia Noite de... E nem cá Nem borrastas Nem vergonhas E na medida De ser feliz Amém São Sebastião da Vitória A gente continua aqui na BR-265 A principal rua da cidade é a BR Então por isso tem lombadas Tem que passar bem devagar Tem bastante... Circulação local As pessoas atravessam aqui a estrada Tem cachorro na beira da estrada Tem criança Então... O segredo aqui é... Não ter pressa Agora a gente deixa a cidade E volta até... Um... Um percurso... Rodoviário Bom, a gente está acostumado, né? Nas estradas pelo Brasil Com olho de gato, né? E quando você passa em cima do olho de gato Você... Você ouve, né? Aqui os olhos de gato são novos A estrada está novinha E com uma característica Os olhos de gato da direita Eles são brancos No meio Eles são amarelos E da pista contrária Se você está indo aqui Eles são vermelhos A gente passou aqui a noite e deu para ouvir Então aqui a gente tem o olho de gato Mas logo que a gente sobe na faixa Essa faixa é uma faixa texturizada Ela você sente no volante Faz bastante barulho dentro do carro Então aqui é um esquema, né? Um modelo de sinalização Bastante moderno Essas placas são todas novas Então você consegue ver de longe, né? Para onde você está Para onde você está chegando E está muito bom O esquema de sinalização Por tudo isso E aqui mais uma cidade que a BR corta E aqui tem umas lombadas Importantes Assim, ela tem algumas que Ou você passa devagar Ou você deixa o escapamento Para passar devagar mesmo A estrada continua no mesmo layout Está simples Sem acostamento A sinalização Excelente Chegando a Lavras Aqui pela BR 265 E aqui é sempre assim Sempre lento Tem sempre bastante caminhão Aqui é um trecho Bem urbano Tem vários negócios Junto da estrada Empresas Tem bairro Tem poste curtível Vista simples Sem acostamento Asfalto bom E a sinalização Excelente A gente pega aqui Nessa bifurcação À esquerda Mas continua a mesma coisa É a estrada urbana Lombada Tem bairros Tem os negócios Lavras é uma Uma cidade relativamente grande E é uma conexão Tem uma questão de logística Aqui também Então tem bastante movimento Tem um trecho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitas curvas, subidas, descidas, tem paisagens bonitas no trajeto também, para quem gosta. Tchau, tchau. Então, é muito difícil ficar sem assistência. Qualquer horário, qualquer dia, tem serviços disponíveis. Além do serviço da concessionária. Essa estrada aqui, ela tem com concessão. Não sei se é somente uma nesse trecho, mas enfim, tem sempre com concessão. Tem a posição de vários pedágios. A gente está aqui em Três Corações. Três Corações é famosa porque é a cidade que nasceu Pelé. E esse trecho aqui, assim, não tem o que dizer. A estrada está muito boa. Asfalto, né? Asfalto, né? Asfalto, né? O formato é o mesmo. Então, desde que a gente pegou a estrada. Aqui em Três Corações, uma coisa que é interessante, é que aqui tem o acesso para várias cidades. Nessa placa dá para ver bem, né? Você sai da Xambu, você toma doce, franquinha. Uma homenagem, né? A Pelé. Dá para ver bem. Bem grande esse estado aí. Tchau, tchau.